Fala rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Paulinho e cara, antes de começar o vídeo de hoje eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que mandou feedback aí, que tem comentado a respeito do vídeo que eu mandei de introdução do canal, apoiando o projeto, então assim, de coração, meu muito obrigado pra todos vocês que me mandaram mensagem aí. E no primeiro vídeo, eu acho que o tema que eu gostaria de falar, que é o mais recorrente nas perguntas, nas pessoas que conversam comigo é se dá pra viver de bolsa, se dá pra viver de fato de renda variável, sem ter nenhuma outra renda como complemento. E a resposta a essa pergunta é que dá sim pra viver de renda variável, dá sim pra viver das suas operações da bolsa mas não significa que se isso funciona pra mim, vai funcionar pra você, vai depender muito de esforço, dedicação cara, vontade, tem que ter vontade, você tem que acordar todo dia e não é querer vir pro mercado ganhar dinheiro mas você tem que ter vontade de melhorar a sua operação, melhorar a forma como você lê o mercado, como você enxerga as coisas só assim, só assim eu acho que realmente as coisas vão mudar de fato pra você se hoje você não tá no nível que você mais deposita na conta da corretora do que saca eu acho que se você abordar esses três pilares, começar a enxergar o mercado de outra forma e entender realmente o que tá por trás ali, não é um gráfico, não é um book e sim todo o contexto que o mercado engloba, eu acho que aí vai ser uma virada de chave pra você e você vai começar a realmente perceber que o mercado é muito maior do que muita gente fala aí pela internet os traders ou o mercado é muito maior do que aquilo que você imagina então voltando, quando eu digo que responsabilidade, dedicação e vontade é porque a maioria das pessoas que eu vejo, às vezes eles querem mais o dinheiro do que esse estilo de vida eles às vezes é uma pessoa que perdeu o emprego ou às vezes uma pessoa que caiu de paraquedas no mercado e achou que aqui é uma mina de dinheiro e que vai ser fácil eu costumo ver todo esse cenário que eu tô envolvido, minhas operações, a forma como eu gerencio meu capital, meu risco como se fosse uma empresa, porque afinal das contas ela acaba sendo uma empresa você tem retirada que faz seu pagamento, você tem investimento, você tem os dias que não são tão bons porque falar que ganha todo dia e falar que ganha todo mês, cara isso não existe em nada que você for fazer na sua vida, nada, você vai acertar sempre e você vai ganhar sempre então se alguém te fala que ganha todo dia, que conta um monte de história, corre, foge porque esse cara no mínimo ele é mentiroso ou ele quer te vender alguma coisa ou ganhar alguma coisa nas suas costas porque se fosse tão fácil assim, cara, tava todo mundo rico, entendeu? e não tem como, é transferência de recursos, o dinheiro ele tem que ir pra algum lado alguém tem que perder pra você ganhar, e se você perde, alguém ganha se todo mundo só ganhasse sempre, não ia existir mercado, entendeu? Não ia ter como então assim, infelizmente, a quantidade de pessoas que ganham no mercado é muito pequena os números falam aí que cerca de 95% das pessoas que entram, perdem dinheiro e apenas desses 95%, só 5% conseguem alcançar alguma coisa e de fato retirar dinheiro e ter ganho de capital se desses números que são oficiais, só 5% são vitoriosos, como? a conta não fecha, como? que todo mundo sempre só ganha então se você parar com a sua operação e começar a enxergar isso de uma forma profissional ao ponto que você vai planilhar o seu custo de operação, o quanto você consegue gerir com aquele dinheiro porque não adianta você achar que você vai abrir uma conta com X valor e vai fazer 10, 20, 30% disso ao dia isso funciona em conta pequena, isso não funciona quando você começa a aumentar o porte da sua conta entendeu? pode funcionar ah, hoje a margem para operar um mini contrato de dólar, sei lá, 100, 150 reais se um dia for bom, se a volatilidade for alta, você consegue pegar um mini contrato e fazer às vezes 100, 150 reais e aí você fez 100% do seu capital, mas você acha que isso funciona numa conta de 500 mil? numa conta de 1 milhão? sei lá, estou chutando valores aqui pode até ser que funcione, mas por quanto tempo? você quer dar um tiro e acabou? ou você quer ter ali todo dia um ganho consistente? alguma coisa que você vai ter como puxar uma história com um lastro e ver realmente que você não deu sorte se você realmente está fazendo aquilo de uma maneira consistente, de uma maneira contínua esse para mim é o grande lance de viver de renda variável não é essas pessoas que estão aí para jogar ou para tirar onda ou querem postar boleta enfim, eu não quero falar desses eu quero falar das pessoas que querem fazer um resultado diferente então não dá para você começar a querer fazer uma coisa diferente fazendo as mesmas coisas você precisa sentar, reavaliar sua posição, reavaliar bom, eu tenho isso em conta, quanto que dá para fazer com isso em conta? não é porque você pensa, ah, eu preciso de, sei lá, 500 reais para viver você vai ter que fazer o seu dinheiro virar 500 reais você tem que saber se o seu dinheiro comporta num gerenciamento de risco uma perda de 500 reais, senão você vai quebrar num dia que a volatilidade for maior e você estiver extremamente alavancado com uma conta pequena você vai quebrar, você tem que ter como suportar uma perda tanto psicologicamente quanto financeiramente você tem que estar preparado, uma perda de 100 reais numa conta de mil é uma coisa numa conta de 100 mil, de 10 mil é outra você não sente tanto quanto numa conta de mil reais então você tem que equilibrar todos esses aspectos psicológicos, financeiros para você poder trabalhar tranquilo, começar a ver os resultados porque quando você trabalha leve, quando você não tem aquela pressão de ter que tirar dinheiro ou de ficar agoniado porque o seu capital é extremamente alavancado você não pode perder, senão você vai quebrar a sua conta cara, isso nunca vai funcionar, nunca quando eu trabalhava assim, nunca funcionou muito pelo contrário, eu já quebrei algumas contas lá no começo, lá em 2000 e ano, não sei o que quando eu comecei eu não entendia essa regra eu achava que a gestão de risco é um negócio que não funciona é só para vender curso e não sei o que não é, realmente, se você não entender a regra percentual os juros compostos, juros sobre juros a hora que você começa a entender isso, você fala cara, realmente 20% ao dia é um negócio intangível ah, mas eu faço, faz, faz quantos dias? faz com uma conta de qual tamanho? eu busco para mim operações estáveis, que elas aconteçam todos os dias de uma forma sequencial, eu não quero dar um tiro todo dia e ficar nesse jogo não é isso que eu faço e talvez eu ache que seja essa a grande diferença as pessoas às vezes confundem, ah, agora está rolando uma brilha se o cara olha gráfico ele é ruim, se o cara olha análise de fluxo, tape reading ele é bom, enfim, não funciona assim eu conheço pessoas que são muito boas com gráfico e eu conheço pessoas que são muito boas com análise de fluxo então, acho que as pessoas confundem um pouco e a chave não está aí, não está se você olha um gráfico, se você olha uma análise de fluxo ou sei lá, se você simplesmente tem uma outra coisa, um outro indicador a resposta, a virada de chave, ela está em você ela está mais no como você se comporta usando qualquer uma dessas ferramentas do que, de fato, a ferramenta ou indicador porque ele está ali só para te indicar ele está ali para tentar te dar uma sugestão de compra ou venda e tem operações que pelo gráfico vão dar certo, pelo fluxo vão dar errado e não está aí, está como você se comporta quando você ganha e como você se comporta quando você perde esse é o grande lance e eu acho que a resposta dessa pergunta era uma coisa que eu queria muito ter assistido quando eu comecei, porque era uma das principais dúvidas que eu tinha se eu ia perder meu tempo ali me dedicando, estudando, comprando curso e tudo mais por alguma coisa que eu não tinha certeza se daria retorno ou não mas como qualquer outro investimento você nunca sabe se vai ter certeza só que na vida da gente é assim quanto mais você abre o risco mais você abre o retorno elas são paralelas que vão andar a vida inteira juntos se você quiser mais segurança, mais estabilidade você leva o seu capital para a renda fixa você diminui o risco mas ao mesmo tempo você diminui o retorno na bolsa você tem a capacidade de fazer quantos porcento ao dia ela deixar mas a renda variável não é assim então você fechou o seu risco, você fechou o seu retorno e a vida inteira você vai conviver com isso em qualquer outro tipo de investimento ou nas coisas que você vai fazer então é isso galera muito obrigado para você que está assistindo o canal que já se inscreveu, que está compartilhando os vídeos sempre que eu puder eu vou estar gravando não vou ter uma regra assim de postar um vídeo por semana vai ter semana que as vezes eu posto dois, três e vai ter semana que as vezes vai estar mais corrido para mim eu vou me postar só um mas valeu demais obrigado por ter assistido até o próximo tchau